É uma cidade muito, não é boa não, é uma cidade muito pobre, feia, é isolada. Eu creio que há algumas pessoas daqui, de Porto Rico, conhecem Alcântara. Mas é um lugar muito bom de a gente viver, porque lá eles não morrem assim fácil não. Se vocês quiserem ter mais dinheiro de vida, vão para Alcântara. É sério, lá e passaram tudo isso, ninguém matou o outro, que furou, essa coisa toda. Não, de maneira nenhuma. É uma cidade pacata, onde tem o número de povo de Deus, de membros de uma igreja que está servindo a Deus, um número até considerado, graças a Deus por isso. E eu gostaria de ler aqui uns dois versículos, aqui no livro de Gênesis. E fazer uma oração, você pode continuar sentado, né? Pai Celestial, nesse momento, Senhor Deus, eu tenho a satisfação de agradecer-te, ó Deus, por as bênçãos sem contas que tenho alcançado, mediante a Tua graça. Quero agradecer, Senhor, por estar aqui, nessa cidade de Porto Rico, estar aqui na presença de vários irmãos, da Tua abençoada igreja, nesta cidade, cujo pastor-presidente está aqui presente, Senhor Antônio Medeiro. Eu agradeço por as irmãs que já prestaram louvor nesta noite, Senhor. Por esse grupo de homens também que estão tocando, contribuindo com esta festa de agradecimento ao Senhor, nosso Deus. Esteja, irmão santo, a Deus e o Espírito Santo, para abençoar as nossas vidas nesse momento. Eu te peço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu não tenho condições de passar 40, 50, nem 30 minutos pregando. Tenho problema na garganta? Estou com uma fenda na garganta. Se eu forço, eu vou parando, 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 até que desapareça todo o som. Mas, eu vou dar um testemunho, ou um testemunho, não, dois. Testemunho da minha vida e testemunho da vida do irmão João Monteiro, lá em Alcântara, nos anos que passaram lá conosco. Eu tenho que moer a garganta, de vez em quando. Eu cheguei em Alcântara, meus irmãos, pela primeira vez, em 1974. Lá eu encontrei quatro crentes, na cidade de Alcântara, quatro crentes. Eu cheguei lá com uma família de sete pessoas, um casal com cinco filhos. Um deles está aqui, é o Miguel. Saiu? Esse aqui. Esse miúdinho aqui. Vamos enfrentar muitas dificuldades, que eu não estava alheio a elas. Eu sabia muito bem que não era fácil você ir fundar um trabalho em uma cidade, em um povoado, vai encontrar facilidade. Não. Sempre foi difícil. Mas, quando Deus chama, Ele prepara a quem Ele realmente envia e dá suporte. Dá suporte. Se o elemento não for covarde, não for medroso, Ele vai, com certeza, ter bons resultados dos seus trabalhos. E ali ficamos, graças a Deus, treze anos. E, durante esses treze anos, nós conseguimos fundar algumas congregações em povoados, porque, naquela época, Alcântara tinha cerca de 207 povoados. Alguns diminuíram, porque muita gente migrou para São Luís. E, com relação à igreja, nós passamos treze anos em uma casa pastoral. Uma casinha que há uma congregação do interior de Alcântara, chamada Santa Maria. Eles fizeram um esforço tremendo, pilando arroz, lá eles lavravam, colhiam arroz, para vender em Alcântara, para poder fazer o dinheiro e comprar a casa. Compraram essa casa lá em Alcântara. O pastor que eu substituí, passou seis anos lá. Então, com seis anos, ele organizou essa congregação no interior, que já havia uns crentes lá, em outro lugar chamado Pepital, crentes que saíram da cadeia, crentes que foram, pessoas que foram homicidas. E, lá na cadeia, naquela época, a cadeia era Alcântara, a cadeia do Estado, penitenciária do Estado, era Alcântara. E, muitas pessoas que cometeram crime, foram condenadas, e a justiça mandou Alcântara. Então, lá na cadeia, apareceu lá um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, chamado, chamado, esqueço o nome do rapaz, um pregador. Ele pregou, aí na Baixada, não sei se ele não veio aqui do Porto Rico, né? Depois eu ouviu o nome dele. Então, ele pregou em quase todos os povoados do município de Alcântara. Ele passava dois meses em Alcântara, depois vinha para São Bento. Evangelizava Bequimão, evangelizava Palmeirândia, Peremirim, e evangelizava em outros lugares também. Janiro, o nome dele, Janiro Martim. Janiro Martim. Então, o pastor que eu substruí, encontrou lá essa pequena congregação, num lugar chamado Pepital, com mais ou menos umas 16 crentes, e deixou quatro crentes em Alcântara, somente. Um membro, só um membro, e os três estavam com um mês e 15 dias que tinham feito a decisão deles. É um homem e duas mulheres. E ali ficamos, dou 13 anos, dirigindo o culto em um salãozinho, que vão ainda assistir lá, a sua escola conosco, lá nesse salão. Eu com muito otimismo, porque eu tenho certeza que Deus teria me mandado para lá. É demorado, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra aqui importante. Veja lá. A gente orava para Deus nos dar um terreno para fazer o templo. Quer dizer que o pastor passou seis anos e não conseguiu. Eu já estava com 12 anos também e não conseguimos um terreno para um templo. E o prefeito da cidade, um certo dia, ele me encontrou e disse, Pastor, o senhor quer um terreno para construir sua igreja? Eu quero sim. Eu quero. Então, aqui no centro da cidade não tem. Aqui não tem de jeito nenhum. O centro que tem aqui são de herdeiros, herdeiros que moram em várias cidades, vários estados. Então, não tem como arranjar aqui. Mas eu vou levar lá no terreno, fica um pouco distante. Se o senhor se agradar, Então, a gente poderá conseguir com a associação que é dona do terreno, associação de nome é Seima. Pisericórdia. Eu tinha dúvida. A gente não fosse portinho. Eu tinha dúvida. Esse não vai ficar aqui. Esse não vai ficar aqui. Então, foi na época em que o CLA, a base de lançamento de foguete Alcântara, começou. E o irmão foi atrás de um emprego. Não conseguiu realmente um emprego. Emprego de ajudante de pedreiro. Então, quando completou o mês, completou o mês, ele foi passar uma escola conosco, ele sempre ia, todos os domingos, um crente bem disciplinado, e levou o dízimo. Do primeiro dinheiro que ele recebeu, levou o dízimo. Eu fiquei assim, olhando. Digo, não. O que é isso? É meu dízimo, pastor. É meu dízimo. Eu digo, meu irmão, não faça isso. Olha, é o seguinte. Eu sei que o senhor está cumprindo com determinação que o senhor realmente teve, onde você aprendeu, serve a Deus. Eu sei que é preciso fazer isso. Mas eu não tenho coragem de receber esse dinheiro, rapaz, como é? Dez filhos. São doze pessoas, irmão. Leva, ó. Eu estou lhe dando essa oferta. Ele disse, não, senhor. Não, não. Eu tenho que pagar o meu dízimo. Fez questão de pagar o dízimo. Olha o seguinte. Está certo. Eu vou notar aqui. João Monteiro, tanto de dízimo. Aí eu vou votar bem aqui embaixo, ó. A igreja, a servida de Deus em Alcântara, doou para João Monteiro determinada importância. Pega aqui. A igreja está doando para ti. Agora, eu só fui receber, só recebemos depois que ele passou a ser pedreiro. Com poucos tempos, ele foi classificado em pedreiro. Aí sim, melhorou 100% ou mais, 100% do salário dele. Então, a gente tem trabalho dessa forma em Alcântara, ajudando tanto quem chega, como também quem já se encontra lá, que se une a nós. Temos esse todo cuidado. E hoje, lá no bairro, o pastor Medeiros tem que ir lá, o pastor Henrique também, para ver lá a beleza do Monte Sinai. Está todo no asfalto. Está bonitinho mesmo. Outra coisa importante em Alcântara, que eu estou falando agora, lá a gente não mora em assassinato. Não, não, não. Lá, lá só se morre muito, é de acidente de moto. Mesmo quando está morrendo um, dois, morrendo um, dois. Então, meus amados, eu voltei, eu saí de Alcântara em outubro de 87, deixei o Monteiro lá, deixei o Monteiro lá, trabalhando, cooperando, porque ele não só era um pedreiro, mas também um auxiliar, se tornou um auxiliar, porque nós precisávamos de auxiliar. Ele nos ajudou, a esposa dele nos ajudou na escola unical, graças a Deus por isso. Então, enquanto estiveram em Alcântara, deram bons resultados para a nossa igreja ali em Alcântara. Por isso que, eu gosto muito deles, entendeu? Não se uniam a grupos que sempre, não sei se aqui acontece isso, grupinhos, grupinhos para fazer, planejar as coisas contra o pastor, contra o obreiro. Não, a vida deles era com Deus, com o pastor e mais nada. Então, meu irmão, eu quero parabenizar você e a sua esposa por ter voltado à sua terra. Entendeu? Voltado à sua terra. Estão aqui, perto de parentes, perto de amigos, para continuar a vida até que Deus possa chamar para a eternidade. E eu fiquei muito feliz em saber, através da Nilza, que vocês iriam realmente realizar um conto de ação de graça. Eu me interessei, fiz todo o esforço para poder chegar até aqui pela segunda vez. Eu vim já uma vez aqui, não sei nem que ano foi, quando o pastor ainda era o pastor Raimundo Barros. Raimundo Barros, parece, né? Sobrinho. Eu passei um culto aqui com a igreja em Porto Rico. Faz muitos anos, quase 20 anos isso aí. Estamos aqui novamente. e eu quero falar um pouquinho sobre esse texto que nós lemos agora. Os irmãos sabem muito bem da história de Jacó. Jacó. Jacó é um dos filhos de Isaac, que era gêmeo com Isaú. e ele, sendo realmente o mais novo, o que nasceu por último, segundo a lei, segundo a lei, naquela época, a lei dos patriarcas, o filho mais velho é que ficaria com o comando da família. E, então, houve ali quem pudesse realmente ter interesse pela pessoa de Jacó. A sua própria mãe interessava que ele fosse o herdeiro, fosse comandar a família quando Isaac falecesse, que estava nos últimos dias. Isaac não via mais nada. Estava nos últimos dias da sua vida. E o que acontece? É que ele pediu que queria comer uma caça antes que morresse e que era o matador, o caçador, era Isaú. Era Isaú. O caçador. Ele foi caçar e a mãe, sabendo do que realmente iria acontecer, eles fizeram uma lambança. Essa palavra não é a palavra lá do sertão, não é? Lambança significa engano, enganar. Então, colocaram pelos de cabra ou de ovelho nos braços de Jacó para que prepararam um guisado para o velho. Ele levou esse guisado, ele, meu filho, já chegou, você já chegou, meu filho. ou sim, já seguei, meu pai, olha aqui o guisado. Ele passava a mão no braço de Jacó, parecia realmente com Isaú e comeu. Não termina a refeição, chega a Isaú com o prato de comida para o Isaac. Mas, menino, é, pastor, estou chegando agora, pai, estou chegando agora. Aí, senhor, isso aí, houve bênção. A Bíblia diz que, é, que Isaac abençoou tanto um como o outro, né? Abençoou tanto um como o outro. Mas, ficou a rixa entre eles de tal ponto que Jacó não pôde morar ali. Ele teve que fugir, fugir da sua própria casa de acordo com a orientação de sua mãe porque o Isaú ficou bastante enfurecido, ficou bastante revoltado com aquela situação. E, o que nós vemos aqui no texto é que Jacó, no primeiro dia da sua fuga, chega a noite, resolve descassar, resolve dormir naquele local. E nós vemos aqui o que aconteceu naquela noite. é, Jacó tem uma visão, Jacó tem um sonho, né? Vendo uma escada cujo topo chegava ao céu, sobre aquela escada descia os anjos, descia e subia. E, ele admirado com aquilo ali, entendeu? Ele falou, dizendo que aquele lugar não era outro, senão a casa do Senhor nosso Deus. Então, eu vou só repetir aqui a leitura, partiram de Betel e, havendo, aliás, vai aqui, meus senhores, e tudo prosperou na casa de Labão. O rebanho cresceu, cresceu de forma espantosa e Labão enganava ele de vez em quando, trocava o seu salário, trocava, diminuía, enfim, deixava de pagar o seu salário, mas ele trabalhando, continuava trabalhando. E, havia duas, duas jovens, duas donzelas, vida, cresceu, terminou, Jacó se agradando de uma delas, pediu em casamento, casou, mas foi enganado pelo seu sogro, mais uma vez, ao invés de entregar a pessoa que ele casou com ela, eles entregaram outra pessoa, outra moça. Jacó devolve, quando descobre, não é a que eu, a que eu realmente trabalhei por ela, vai entregar para o pai. E o pai disse, não, pode ficar, agora eu tenho que trabalhar mais sete anos. Então, quatorze anos para casar com duas, duas jovens. Mas, irmãos, o que eu quero, o que eu acho muito importante também aqui, é a questão do voto, né? É a questão do voto. Ele, com certeza, pagou a Deus, ele cumpriu aquilo que prometeu para o Senhor, nosso Deus. É o que o irmão João e a irmã Marisete com suas filhas estão fazendo aqui, juntamente com a Igreja Assembleia de Deus aqui de Porto Rico. estão pagando um voto, um voto que tinha feito para o Senhor. Se Deus resolvesse esse problema, faria um culto de ação de graça, com louvor, com adoração, enfim, com pregação da palavra do Senhor, nosso Deus. Então, Jacó cumpriu com o voto. Quando ele volta, quando ele volta, a sua mente consciente do que ele tinha feito na sua casa, ele estava nervoso. mandou que empregados, que funcionários dele pudessem ir na frente e levassem animais para oferecer a Isaú para que pudesse aplacar a ira que Isaú tinha contra ele. Mas ao cegar o encontro de Isaú ou esses rapazes ou esses animais, Deus já tinha preparado o coração de Isaú, não tinha mais nada contra o seu irmão de maneira nenhuma. certo é que a informação para Jacó a vida de Isaú foi muito alviçareira, foi muito importante, muito alegre e esse acaba se encontrando com o seu irmão, abraçaram, beijaram-se, enfim, acabou a questão. Acabou a rivalidade entre... não, não vou falar, ele já falou, vai cantar, talvez. De volta, ele cumpriu o que realmente prometeu para o Senhor Nosso Deus, erigiu um altar e ali se chamou Gatel, casa do Senhor Nosso Deus, né? Então, amado, é bom que a gente cumpra, prometeu, deve cumprir, prometeu, deve realmente cumprir. Eu gostaria de falar também de Ana. Ana, aquela senhora esposa de Elcana, que levava uma vida amargurada, os irmãos sabem muito bem disso. o casal, a família, estão bendizendo a Deus juntamente com a igreja, né? Juntamente com o povo de Deus. Estão aqui para bendizer a Deus, aleluia, por esse grande milagre que aconteceu. Imaginou, se ficassem essa porção desse dinheirinho, ficaria muito apertado, né, meu irmão João? Para você e para a família também. Mas Deus resolveu o problema, aleluia. Então, o Deus, o Deus que livrou Jacó, que livrou, enfim, que livrou José, que livrou Abraão, o Deus que livrou aquele povo que se entregaram para o Senhor nosso Deus e foram cumprir tarefas, que foram cumprir determinação do Senhor e que foram realmente apertados, foram perseguidos, mas Deus o protegeu e fez com que ele pudesse cumprir os votos, cumprir a tarefa, cumprir a obrigação que tinha pego do Senhor nosso Deus. Então, esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que vocês estão servindo, é o Deus que nós temos promessa dele de um dia sairmos daqui para agora. Eu tenho convicção, tenho essa convicção que muito breve a igreja estará subindo para a glória. Aleluia! Essa esperança que é alimentada a cada dia no coração de cada crente, de cada evangélico, de cada um que está servindo ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Eu gostaria de fazer uma oração encerrando aqui a minha participação. Amém! Oremos! encerramos. Láluia!